Oi pessoal, eu pedi uma dica de vídeo pra gravar lá no Facebook e a Maria Erika Xavier e a Michelle Karina Herat, acho que é assim que fala elas me deram a ideia de gravar 10 perfumes para a primavera beijo meninas, e eu vim aqui gravar agora elas acabaram de postar lá e eu subi correndo pra gravar então eu escolhi 10 perfumes para a primavera que eu acho que são fragrâncias que combinam e o primeiro que eu escolhi foi o J'adore o meu J'adore é o J'adore Voilée de Parfum que é uma versão mais suave, ela é bem rente à pele é a mesma fragrância do J'adore, mas muito mais suave, muito mais rente à pele eu costumo dizer que ele parece mesmo uma segunda pele parece uma seda, uma camada fina que está na sua pele, sabe? coisa bem chique então o primeiro é esse daqui, que eu acho maravilhoso eu acho esse daqui melhor do que o J'adore Voilée de Parfum eu gosto muito desse perfume outro que eu escolhi foi esse daqui, que é o Fantasy Intimate Edition que foi o último agora lançado ele tem o mesmo cheirinho do Fantasy, só que o início dele é um pouco mais cítrico então eu achei que ele ficou um pouco mais leve para ser usado agora na primavera e verão ele tem aquela pegada do Fantasy, não é um perfume da coleção que não tem nada a ver mas ele é mais confortável para você usar em dias mais quentes eu acho que o Fantasy fica mais confortável até no inverno esse daqui não, esse daqui eu acho melhor para a primavera mesmo então eu escolhi ele e ele é lindo demais outro que não poderia deixar de ter na primavera, óbvio é o Daisy, do Marc Jacob essa minha versão aqui, ela é EDT e ele tem um nome que eu não sei qual é se você sabe o nome desse perfume, por favor, deixa aqui nos comentários porque eu joguei a caixa fora e não tem escrito nada aqui eu sei que ele é o Daisy, é o Estolete mas ele tem um nome específico, tá? e ele é o meu Daisy preferido porque ele é um floralzinho adocicado, mas ele é um levemente atalcado e tem uma pegada assim de cheirinho de neném é muito bom isso aqui, é muito bom outro que eu também acho que é bem confortável para ser usado na primavera é o Versace Bridge Crystal eu não sei falar, tá? acho que é assim que fala se não é assim que fala, é assim que eu falo esse aqui também é o Estolete só que ele fixa muito ele tem um cheirinho tem uma pegada assim de mais de cheirinho de limpeza ah, é muito bom esse perfume ele é leve ignore este pipipi ele é leve, ele é suave mas ele tem uma fixação excelente ele é super feminino é muito gostoso esse perfume e para quem gosta desse perfume e quer um contratipo, um similar que seja mais barato, bem mais barato tem o Pique Topaz que é, né? e é muito mais barato, tá? então fica a dica vou até misturar, eu misturo é o mesmo cheiro então Pique Topaz que é o similar ao Versace Crystal Bridge Crystal muito bom aí outro que é o meu querido meu cheiro que é o Olola do Mark Jacob esse daqui é a versão versão, 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 versão gente, eu estou esquecendo os nomes dos perfumes todos é Oh Soul Sheer Oh God o que não coloca o nome dos negócios aqui embaixo ele é o mesmo cheirinho do Olola cor de rosinha só que ele tem uma leve saída cítrica mas é muito imperceptível assim, sabe? então se você gostou do rosinha esse daqui é a mesma coisa e ele também é um floral leve, adocicado muitas pessoas reclamam da fixação desse perfume e em mim ele dura o dia inteirinho ele não peca nisso e ele é muito gostoso eu gosto demais esse perfume ele também é super feminino super agradável, sabe? mais um perfume dessa vez nacional é o Crisca Descoberta da Natura esse daqui ele é muito similar ao La Vie est Belle da Lancome só que ele é mais suave ele é mais confortável para ser usado no dia no dia a dia eu acho o lavinho muito forte como eu já disse 300 milhões de vezes e esse daqui algumas pessoas dizem até que ele é aguado acho que é porque ele é mais suave eu não falo que ele é aguado, tadinho ele é mais suave ele é mais suave mas ele é mais forte que esses outros que eu mostrei, sabe? então acho que ele seria ideal para uma noite assim mais quente, sabe? então é o Crisca Descoberta outro meu querido também o Chuan Chuan New York que ele tem uma pegada a mais de flores brancas ele vai numa linha mais aquática assim, um cheirinho um cheirinho mais fresco, sabe? bem dia a dia também bem coisa assim campestre coisas bem campestre flores do campo então é o Chuan Chuan New York que é muito bom para quem gosta de flores brancas esse daqui é muito bom eu peguei mais perfumes mais suaves mais florais mais femininos porque primavera é flor suave e coisa feminina correndinha, babadinha, florzinha aí outro que eu peguei foi esse daqui o Dolce da Dolce & Gabbana eu acho ele um floral bem na linha do J'adore, sabe? ele é bem gostoso eu tinha até deixado ele de lado vou voltar a usar ele porque eu gosto demais desse perfume acho que ele é um floral mais alegre, sabe? então é ótimo para usar no dia a dia também eu acho que é um perfume delicado mas sofisticado ao mesmo tempo eu gosto demais dele outro que eu peguei para dar dica para vocês é esse daqui que é o Lolita Limpica só que é o de toalete ele é da massazinha mordida aqui ele é bem mais suave que o Lolita Limpica tradicional que eu acho que tem uma pegada mais inverno não tão inverno porque eu até consigo usar ele no verão mas esse daqui eu acho ele mais suave e mais delicado para o verão mas a gente não está falando de verão a gente está falando de primavera eu acho ele mais suave assim para um dia mais quente para um dia de primavera um perfume primaveril então é o Lolita Limpica hoje de toalete gente, eu fico impressionada com o valor que eu paguei nesse perfume aqui porque eu sempre falo isso quando eu falo desse perfume porque esse perfume é muito caro e eu paguei 40 conto é um perfume de 30 ml o perfume da Lolita Limpica de 30 ml não custa 40 conto e depois quando eu voltei lá no site para ver não tinha mais não tinha mais por esse valor quer dizer estava, sei lá 250 eu não sei o que estava 40 reais porque ele é original ele é todo bonitinho está aqui o cheiro está normal está tudo certo com ele mas não sei não sei se estava errado o site eu só sei que ele foi 40 conto e por último o Valentina Aqua Aqua Florale ele é hoje de toalete também tem uma boa fixação ele não fixa horrores mas ele tem uma boa fixação também é um perfume mais delicado um perfume mais dia a dia um floral bem confortável um floral também mais adocicado sabe aquele floral adocicado mesmo tipo o J'adore que você sente que ele é floral mas você sente que ele tem um docinho que vai que sabe um docinho da flor uma flor doce e eu gosto de todos os Valentinas que tem eu gosto do Assoluto é Assoluto né e do Ode Parfum tradicional só que eu gosto mais desse daqui esse perfume é muito gostoso e é lindo também né então essas são as minhas dicas de perfumes para a primavera de dica de 10 perfumes espero que vocês tenham gostado meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clique em gostei se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo tchau 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 tchau